Novembro Azul, Azul Novembro. Eu sei que eu certo é caneta azul. Isso foi só para chamar a atenção de vocês para o Novembro Azul, que é o tema de hoje. Eu sou Alexandre Kiner, esse é o Juca e esse é o Minuto Home Vet. O Novembro Azul visa chamar a atenção para a prevenção do câncer de próstata. E para nós tutores é muito importante porque é uma doença que também acomete os animais. Como diz o ditado, prevenir é melhor do que remediar. E nesse caso a melhor prevenção é a castração. O Juca, por exemplo, foi castrado antes de um ano de idade, que é o ideal. E no caso dele, ele era criptorquida bilateral, que significa que as bolinhas ficaram na cavidade abdominal, não desceram. E nesse caso é ainda mais importante a castração. Mas sempre que eu indico a castração, principalmente no caso dos machos, eu costumo escutar duas coisas. O primeiro argumento é o financeiro. É claro que a cirurgia envolve vários custos, como anestesia, exames pré-operatórios, e realmente pode ser um valor mais alto. Mas hoje em dia a gente consegue um pagamento facilitado. Tem alguns lugares também que fazem as cirurgias de castração a custo baixo, a preço popular e até mesmo de graça. Tudo é uma questão de pesquisa e planejamento. Se planejar direitinho, nenhum bicho fica sem castrar. O segundo argumento que eu costumo ouvir é tadinho, tadinho. Olha só o Gil, que é um cachorro forte, saudável, lindo e com muito pouca chance de desenvolver câncer de próstata, justamente porque ele é castrado. Então ele não tem nada de tadinho. Os cães não têm necessidades sexuais, eles têm instinto de reprodução e nada mais. A castração só traz benefícios para os animais, tanto para a saúde quanto para o seu comportamento. E o seu animalzinho já é castrado? Me conta aqui nos comentários. Aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar as notificações, seguir o nosso perfil no Instagram e curtir a nossa página no Facebook. Assim você não perde nenhum vídeo da Homemade. Até a próxima!